Não, não, canhão estranha Não, não, canhão estranha Me sinto em pé, melhor desfazer, sim Minha boca quer servir de xuxa Nem quica cria na meio de branco Minha boca quer servir de xuxa Nem quica cria na meio de branco Soldado em ato, teto Soldado em macadinha, amor, nunca pode chorar Soldado em ato, teto Soldado em macadinha, amor, nunca pode chorar Vixe, acusa-se, mas tá Me sinto em pé, melhor desfazer, sim Vixe, acusa-se, mas tá Me sinto em pé, melhor desfazer, sim Um beijo fora, oi, um beijo fora, mamãe Vixe, acusa-se, mas tá Vixe, acusa-se, mas tá Vixe, acusa-se, mas tá Música 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 Minha boca, caça, vim de xuxa Nem quica, tia, na meio de branco Minha boca, caça, vim de xuxa Nem quica, tia, na meio de branco Soldadinha do terno, soldado de macadina Amor, nunca pode chorar Soldadinha do terno, soldado de macadina Amor, nunca pode chorar Venha fora, oi, venha fora, mamãe Olha-me de fora, mamãe Olha-me de fora, mamãe